E aí galera, quem falar? Vem para a GB3, hoje aqui com mais um vídeo pessoal, mais um vídeo aqui da nossa série, né? Com a Inglaterra aqui num mundo bem estranho aí, e eu vi o seguinte, pessoal, eu vi o seguinte, vamos começar já aqui, ó, a gente tem falta de autômatos, a gente tem que tratar desse assunto, mas pronto, vamos aqui, né, a gente vai invadir esses caras, aproveitar que eles estão aí em conflito, não sei o que, né? Vamos invadir eles, e é isso pessoal, é isso, vamos invadir eles, vamos conquistar eles. Queria ver se a gente conseguia dar uns cores aí a mais também, né? Nossa, a gente tem muito território para dar cores, velho, muito mesmo. Hum, ok, ok, ok. Vamos, será que dá para a gente avançar nos autômatos? Não, vamos produzir isso aqui, eficiência de produção, é muito bom. Vamos continuar naquilo. Ah, e eu estive vendo aqui, o que é isso? Eu não sei o que é isso, ok. Onde é que tá? Aqui. A gente tem que gastar poder de experiência aqui, né? Ah, deixa eu ver uma coisa. Eles começam com mais dois níveis? Ah, ok, então eu esqueço. Esse aqui é top. Esse aqui é top também, vamos por isso, bold attack. Isso aqui, isso aqui é muito bom, para eles estarem toda hora reparando e voltando para o conflito. Opa, ouvi dizer que a gente está com 50 de poder político. Isso aqui é nosso fantoche, né, esse cara? Ainda bem. Olá, deixa eu só fazer o seguinte e tal. Agora é meu. Ok, agora é isso aí que não vai dar para ser meu tão cedo. Não vai dar mesmo. Não vai dar mesmo. Essas tecnologias, né? Opa. Tal. Ok, ok. Kit de sobrevência? Tal. Perfeito. A gente já fez isso, né? Ok. Esse aqui também? Ok. Reliabilidade tem mais cinco. Perfeito. Vamos aqui, vamos fazer o seguinte. Ah, ok. Esse é o upgradeado. Perfeito. Não dá para a gente melhorar mais as armas, pelo menos não assim tanto. Pode precisar de montanheiros uma hora. Vamos já ter eles aí pesquisados. Ok, 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 ok. Nossa, muito foco, velho. Vamos nesse aqui, a gente vai ter que ir por aqui, né? Vamos nesse. Ok. Olá. Tal, 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 tal. Vem aí. Vamos lá. Ok. Alguém está avançando... É, ok. Já estava vendo que não tinha ninguém avançando por aí, velho. Não me diga isso. Não me diga isso. Vou fazer isso aqui também. Convenção de equipamentos. Ok. Agora você vai fazer o seguinte. Se der, né? Se a gente conseguir ir, vai ser uma boa. Perfeito. Agora vai aqui. Não deu? Então vai aqui agora. Não deu? Vai aí, velho. Não deu? Muda de objetivo, velho. Simples e eficaz. Ok, pau. Mas cara, que custa muito para a gente fazer core? Não tanto. Não tanto. Já vou fazer core desse fantoche aí, nossa. Já vou, já vou fazer core. Já vou. Ok, ataca aí. Vai, faz o que você quiser aí. Ok, agora você vai para aqui. Não. Vai para aqui, vai para aqui. Isso mesmo. Não! Da mãe. Vai para aqui, então. Vamos rolar a gente, velho. Como assim? Mentira. A gente vai salvar aqueles caras uma hora ou outra, então. Vamos para aqui. Não dá, velho. Meu Deus. Ui. Eu anexei qualquer coisa aí e ganhei core. O que que foi? Ah, talvez era esses espaços aqui. É, era esses dois. Ok, eu podia ter avisado isso. Eu podia ter evitado isso, mas pronto. Vamos ver isso aqui. Como é que a gente... Como é que é isso? E aqui o pessoal. Vocês vão deixar os seus camaradas serem colados mesmo ou vocês não vão lutar até o final aí para poder tentar salvar eles? Opa! Tu, 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 tu. Uma parada militar, né? Opa! Com esse... Com esse... Com isso tudo? Será que a gente faz coro aqui, interliga, não sei o quê? Vamos ver... Vamos ver o que é que é que é que é que é que é a África primeiro. tal nossa tal tal nossa, pensa que eu anexei um monte de coisa agora ok nosso território está muito melhor supostamente era pra gente ter mais gente agora recrutando mais gente mas pronto também está só no 1.5 a gente, por que? a gente tem que aumentar tem que aumentar a população que a gente chamou para o conflito senão fica muito pouco apesar de tudo, né? muito pouca população aí para mandar para o conflito não ajuda muito vamos tentar encorralar isso aí aqui e... sucesso perfeito uma hora ou outra eles vão quer ir ali então você tenta ir aqui perfeito não, isso agora não as aumentações vocês pediram para fazer isso, né? vamos melhorar elas para a gente começar a fazer já vai vamos melhorar elas para começar a fazer deixa eu só pôr aqui pior que isso gasta muito mais poder político não tem aquele que é mais barato aí isso aqui é top, hein? muito top isso aqui, velho extremo hum... não vamos fazer a divisão das Razor Maidens primeiro hum... vamos ir aqui ah, a gente estava fazendo esses caras também em Infanteria de Elite esqueci, pessoal vamos fazer eles primeiro vai, vai, vai vamos fazer eles primeiro ok ok e agora vamos fazer as Razor Maidens, né? é assim que elas chamam, né? aqui Razor Maidens tal, tal, tal opa, já não dá para fazer tudo vamos pôr o Whip aqui salvar e a gente já vai ter uns monstros aí literal monstros a gente vai ter aí no campo de batalha pessoas aí todas estranhas, velho cheias de... de tecnologias aí embutidas no corpo, velho a gente tem dois encurralamentos? sério isso? deixa eu ver deixa eu ver se eu entendi certo calma opa, opa, opa tal, tal, tal hum... não, não, ok isso aqui tudo é um encurralamento só mas aí a gente vai acabar com eles ok 50 de poder político eu queria anexar tudo em volta para depois anexar o deserto vamos então fazer isso, né? ver se eu consigo anexar isto consigo também isto já não, né? isso aí já começa a ser complicado isso aqui eu consigo? também perfeito cada vez mais território cada vez mais território cada vez anexando mais opa Taiwan, Taiwan controle direto? não, não, não a gente tem mais um fantoche Taiwan Taiwan, aí ou era o nosso fantoche Taiwan, não sei mas pronto domínio de Taiwan aí, nosso fantoche finalmente sim, senhora muito bem, muito bem vamos fazer isso aqui do Hawaii suponho que é a mesma coisa aqui é tudo cor nosso, né? isso, exatamente se a gente pegasse Taiwan ok, vamos juntar o centro de poder político para pegar Taiwan também e fazer cor do Taiwan também não sei o que e tal e ficar muito poderoso Singapura também é nosso fantoche ai, vou fazer cor neles, hein? nossa, e a gente tem muitos territórios para anexar, pessoal você está doido a gente tem alguma coisa aqui na opa Arábia Revolucionária ah, são esses caras aqui, né? só deu para pegar ali um pedacinho e o outro quis pegar o resto e vamos ver o que a gente consegue pegar esse aqui não, não, não eu quero não, não, não eu quero ok ok, agora a gente invade ele, né? a gente pôs cor nisso tal isso aqui não dá para fazer cor então vou liberar ainda bem que eu não liberei aquela parte ali que eu já fiz cor esses caras aqui é hora de invadir eles, então ajudar a gente no conflito uma coisa e outra, né? chegou a hora deles chegou a hora deles queria anexar esses caras também preciso de negócio prático é, velho eu nem vi a nossa agência de espionagem ainda pessoal você está doido vamos para isso aqui treinamento diplomático ok eu estou tão preocupado em expandir o nosso território gigante aí super OP super master super da hora aí com os nossos fantoches os que tem os nossos fantoches calma, a gente tem fantoche aqui na Austrália ah, não é nosso aliado só mas a Nova Zelândia é fantoche nosso a Nova Zelândia é fantoche nosso eu vou querer esse território mais cedo do que tarde vamos se infiltrar aí no exército aumentações aumentações a atiraria vamos aumentar aqui a atiraria que a gente vai avançar, né? e a gente ganhou um monte de visão do quê? deve ter sido um falco que a gente fez aí ok ok obrigado aí pela vossa participação ok agora a gente pode estar em campanha em outros lugares ou não rompou aqui nisso, né? porque a gente vai começar a usar muito mais esses bichos aí ah, nanã aqui aqui exato perfecto a gente precisa de cromio quem é que tem cromio dos nossos vassalos deve ter muita gente que tem cromio aí, né? mas a gente já vê isso depois você tem cromio? não não quer dizer esse aqui é mais um que a gente pode anexar mas depois, depois quem tem cromio aí? você tem cromio? não ué, a gente tem guerra com quem? do nada United Commonwealth of America contra essa facção aqui desses caras? do nada foi algum foco que eu fiz? não nossa, ferrou então vamos por calma aí vamos por aqui deste lado então isso aí eles vão pegar esses lugares aí não interessa tem que pegar então aqui por este lado porque por aqui é por onde a gente consegue avançar depois nossa do nada a gente se vê nessa guerra aí, velho a gente se depara aí com uma guerra ok, você se safou, velho você se safou vou chamar Etiópia é seguro pra eles estes 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 Palestina Taiwan quer dizer acho que eles não vão invadir ninguém assim Commonwealth of Victoria ah, isso deve ser lá da é, vamos chamar todo mundo a gente tem 98 divisões aí juntos eles têm no máximo 166 nossa é muita divisão na mesma hein vamos fazer isso aqui vamos pegar isto vamos fazer as Razor Maidens que seria bom usar elas agora na guerra no conflito vamos fazer as divisões de infantil ah, a gente não tem população a gente tem que juntar a gente tem que juntar nossa, todo mundo em guerra velho uns com os outros a Kade quem é que são esses caras velho são um carinha ali qualquer ok chegar pra Tihawai reconciliar com o Japão what what o que a gente está construindo ok coisas na terra mãe não é mal não é mal eu não sei como é que a gente né complicado guerra psicológica é Bill Bill é o mais OP né vamos continuar com o NPP vai vamos continuar com o NPP é velho mas agora eu não sei como é que eu vou fazer velho eu não sei se eu vou ganhar esse conflito com eles ou se eles vão capturar os nossos territórios todos na América do Norte vai ser muito ruim né a gente ir em territórios muito valiosos aí na América do Norte velho complicado ai 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 a gente tem 100% de poder político vamos next to Taiwan será é vamos 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 next to Taiwan vai não eu tirei o cor eles eram o cor nosso do nada isso aqui é domínio da Índia ficou da Índia what ou isso aqui já era da Índia não estou entendendo nada what ah eles estão querendo invadir esse pedaço de bosta as duas Américas se juntaram velho pra acabar com a gente bem vamos bloquear a economia deles vamos pra lá vamos pra lá o que a gente pode fazer aqui vamos começar a fazer uma linha de retirada aqui assim vamos começar aqui expandir a infraestrutura a gente começar a desenvolver aquele território lá do Caribe eles querem invadir aqui qualquer coisa também chamaram mais no Siki como nosso inimigo a gente deu aquele território pro Japão ok o que a gente podia fazer bem eu não quero mexer na política agora porque vai que a gente do nada entra numa guerrinha guerrinha civil e não ia ser nada da hora tá ligado não ia ser muito benefício pra gente então acho que eu vou usar isso aqui vamos ficar amiguinho do setor privado é, aqui a gente tem pelo menos um negocinho de uma base naval, né pelo menos isso é o mínimo ok, só se posicionem só pega esse aqui que isso aqui é uma intercepção isso aqui é muito importante, hein ajudem todos a pegar isso aí, por favor que isso aí é extremamente importante se atacarem todos talvez a gente consiga pegar isso que a gente precisa já agora estão tacando de um lado e do outro, velho ah, não ok, estão invadindo coisas no Caribe por que as colônias se revoltaram do nada, velho eu sempre tratei eles bem, velho sempre tratei eles bem sempre foram os aliados top nossa, nunca pensei que eles me iriam fazer isso, velho nunca pensei que eles me fariam isso nunca pensei mesmo mas pronto, a gente já vai ver isso, então eu sei que vai demorar um pouquinho mas vamos pôr aí já um novo equipamento militar que a gente vai precisar ainda não dá pra aumentar mais elas vou melhorar aí hum, sem de poder político o que a gente pode anexar what the hell oh my god calma aí, calma aí, calma aí calma aí, calma aí, calma aí calma aí aí você tá me zoando aí você tá me zoando hum, coração honroso aí pra saber que essas divisões são minhas hum, primeira pergunta como é how the fuck vocês entraram aqui como é que vocês chegaram aí tipo, pergunta número 1 como é que vocês chegaram aqui é que nem eu sei, velho nem eu sei na vossa situação como é que eu chegaria aqui ok hum isso aqui mais um slot de pesquisa tá aumentar aí pra ter mais população espero que o pessoal pelo menos esteja segurando ali na América do Norte minimamente Jesus ai, 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 ai só comigo ok, vamos aqui avançando por aqui onde der como é que eles puseram a gente aqui, velho quem é que são esses são estes caras que estão em guerra com a gente também a gente já vai tratar disso ok, aqueles ali já dá pra tratar disso o Algeria o nosso fantoche tá ali tentando fazer qualquer coisa hum deixa eu ver aqui como é que a gente tá na América do Norte podia tá pior podia tá pior podia tá pior deixa só os caras se reposicionarem pra eu ficar descansado da minha cabeça ok, ok tá tudo bem ok, a gente tá recebendo mais gente agora também Intel pau 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 mete espião aí de novo tal agência de espionagem vamos fazer departamento aí de decifrar aí os negócios tal vai 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 pra gente ver se a gente consegue encolar eles aí bora vai alguém pra ali e ajudar aquele cara reforçar, né velho não dá impossível ok esse nosso camarada aí tá pegando aí de volta hum what the United Provinces of Africa esse cara what the fuck velho ah tem uns caras que calma esse aqui também esse aqui também é nosso inimigo a gente como assim velho eu não tô entendendo nada a África se revoltou as nossas colunas se revoltaram contra a gente é isso nossas colunas se revoltaram contra a gente ok aqui o pessoal tá conseguindo consegue segurar hum eu vou tratar do negócio na África primeiro e depois já vejo ali o que a gente consegue fazer ok vai tentar pegar esse aí não dá essa divisão é muito cocô velho tenta só segurar se eles conseguirem segurar pra gente poder avançar pro outro lado vai ser bom tenta só segurar esse continua aí esse cara não tem é eu roubei divisão do nosso fantoche pra poder fazer essas coisas né what the fuck velho você precisa das suas forças que é só uma divisão mas pronto você vai ficar aqui defendendo ajudando a defender você vou precisar das suas forças todas elas vão fazer o mesmo preciso mais poder de comando mais poder político ok mais uma parada militar nossa a gente já tá nos 27 minutos pessoal nossa nem vi velho nem nossa dessa vez me passou total aqui me passou total passou de ladaço bem vamos anexar aqui os territórios pra ter mais população mais indústria uma coisa e outra nada daqui tem chrome a gente precisa de chrome mas pronto ok ok esse vídeo ficou muito grande mas pronto a gente tá aqui num conflito que eu não tô entendendo é nada mas pronto a gente fez mais casualidades deles do que eles na gente eles tão aqui se matando não sei o que e vamos tentar arruxar neles assim que der ou aqui ou aqui na África né eu sabia que devia ter pegado aqui o governo de Portugal em exílio ou alguma outra coisa a gente tem Madagascar ainda né Madagascar tem alguma divisão aí não nada mas é isso pessoal então vou tá fazendo o seguinte esse vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado valeu falou fui